Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Carmen Rosa. Primeiro lugar, eu peço para vocês prestar bem atenção nesse vídeo, que é muito importante para vocês aprender a identificar a Terramicina, que é cheia de benefícios para a nossa saúde. A gente está explicando tudo direitinho para depois não falar que eu não expliquei. Aqui a água já está fervendo para me estar preparando o chazinho. Enquanto eu vou estar preparando o chazinho, eu vou estar explicando para vocês. A Terramicina é uma planta que é uma riqueza, é uma farmácia natural. A Terramicina também é conhecida como Pelicilina, Erva Doril e Abesetacil, mas não tem nada a ver com os remédios da farmácia, porque é muito mais eficaz, porque é natural. Coisas que Deus nos deixou na natureza. São essas folhinhas assim, ó. Elas são verde, meia verdeada quando está verde, depois elas ficam assim vermelhinhas. Quando elas ficam assim bem vermelhinhas, é onde que ela pega mais sol. Quando ela está na sombra, ela fica meia verdeada por cima e ela fica vermelhinha por baixo. Essa é a Terramicina. A verdadeira Terramicina, quando você corta o galinho, ela não solta nenhum tipo de leite. Lembrando já que para tomar esse chá, mulher, grávidas, tem que consultar o seu médico. Para fazer um chazinho de 400 ml, que são duas xícaras, coloque de 10 a 12 folhas picadas e deixe ferver durante 15 minutinhos e depois abafe. Para tomar, pode estar tomando duas vezes por dia, meia xícara. Vou explicar para vocês, se vocês quiserem ter um pé de Terramicina em casa, que é uma benção, é um tesouro. Basta cortar assim os galinhos, eles têm muitos tronquinhos. Cada tronquinho desse daqui é uma muda, basta colocar na água. Com uma semana já começa a enraizar e é só vocês colocarem na terra, terra misturada com barro. Ela pega muito fácil em qualquer lugar, pode plantar em vasos pequenos, vocês podem ter ela em qualquer lugar. E pode colocar uma madeira ou um bambu, que ela também vai subindo assim, então ela cresce bastante e vale muito a pena ter um pé de Terramicina em casa. Se vocês quiserem, depois eu vou estar fazendo um vídeo explicando vocês como plantar a Terramicina. É só deixar bastante comentário. Bem, eu quero dizer para vocês que a Terramicina, os benefícios dela são maravilhosos. Ela é anti-inflamatória, é analgésica, cura infecções, alivia as dores e é bom para a digestão. Limpa o nosso fígado. Olha quanta coisa boa, gente, que a gente encontra na natureza que Deus nos deixou. E também tem ação antibiótica, né? Estimula o sistema imunológico, é cicatrizante natural, é excelente cicatrizante, porque eu já usei, estou usando e está sendo uma benção na minha vida. Alivia muito quando você está naquele período de cólica menstrual. Gente, é excelente. Ajuda a expelir as pedras do rins. Para vocês que estão com Bartolinite, é excelente vocês tomarem o chá e fazer o banho de assento com essa benção que é a Terramicina. Gente, já vi gente falar que estava com cirurgia marcada e foi curada tomando o chá e fazendo o banho. Para quem está com problema de hemorróide, também pode estar tomando o chá e fazendo o banho de assento. Eu estava muito resfriada, com tosse, muito catarro no peito. Comecei a tomar o chá, melhorei muito. E o pior é que deu uma infecção na minha vista que eu não estava aguentando nem piscar o olho. Ardência, o olho inchado. Banhei a minha vista com a Terramicina e a minha vista melhorou muito. Parece até que clareou mais a minha visão. Gente, eu estou falando porque eu uso e porque tem muita gente que fica perguntando, será que funciona? Eu só passo a receita para vocês aqui, meus amores e minhas amorecas. É porque eu faço o primeiro, testo para ver se funciona e passo para vocês. Para mim foi uma benção. Passou meu resfriado rápido, tosse, cura, febre, resfriado, bronquite. Isso daqui tem tantos benefícios que se eu fosse vocês, correria para ver se arrumava uma mudinha para vocês ter dentro de casa. Para banhar a vista é só fazer o chazinho, deixar esfriar e depois colocar na vista e ficar deitado. Prontinho, vocês vão ver que melhora. E para banhar, feridas na perna e no corpo. Então, meus amores, para vocês que conhecem algumas pessoas que têm a diabetes, estão com ferida no corpo, compartilhe esse vídeo com a pessoa, para a pessoa estar tomando esse chá e se banhando, banhando todos os dias com a Terramicina. Vocês vão me agradecer depois que começarem a usar essa benção de Deus. Deus é maravilhoso e fiel, deixou tudo na natureza, a farmácia aberta para nós usufruir de graça e com sabedoria e moderação. Ela tem tantos benefícios que não dá para contar em um vídeo só. Eu vou estar fazendo outros vídeos explicando para vocês. A Terramicina também, ela é maravilhosa para relaxar, relaxante muscular e tira a dor do corpo. Eu estava também com muita dor na perna, acho que por causa do resfriado, também passou tudo bem rápido. Foi o chá que mais melhorou os problemas do resfriado que eu estava, foi a Terramicina. Espero muito do fundo do meu coração que vocês entendam, que vocês passem adiante essa receita, que é muito bom para outras pessoas também estar sabendo. Assim a gente vai estar ajudando outras pessoas se cuidar com coisas naturais. E compartilhe bastante, comente bastante, deixe o seu gostei, não se esqueça. Até o próximo vídeo se Deus quiser e lembre sempre, vamos se cuidar com as coisas que Deus deixou na natureza. Lembre sempre de tudo quanto é chá, remédios da natureza que a gente for tomar, primeiro nós temos que estar tomando também com fé. Beijo no coração de todos, desejo muita saúde, paz, amor e prosperidade para todos. Muito obrigada a todos que estão se inscrevendo e compartilhando meus vídeos. Até o próximo vídeo, tchau tchau, quis quis, bye bye. O chazinho fica com essa cor vermelha, linda e maravilhosa e também dá para tomar como suco. O chazinho fica com essa cor vermelha, linda e maravilhosa e também dá para tomar como suco.